É, e você? Sabia? Você mesmo, telespectador que tá aí em casa acompanhando a gente, sabia que foi alvo de uma pesquisa? Pois é, exatamente. O Instituto que estuda o mercado da televisão foi checar como está o relacionamento dos brasileiros com a TV e descobriu uma informação muito interessante, viu? É que mesmo com a concorrência de todas essas novas tecnologias, você continua aí, ligadinho na gente. A pipoca abre o caminho para que a família Galdino se reúna no aconchego da sala e para mais um dia tentar tirar o controle das mãos do seu João. Uma pipoquinha para ver se libera esse controle para nós, né? Mas seu João não dá nem bola. É ele quem decide a programação que todos vão assistir. O senhor é o rei do controle, é isso? Qual é o programa que vence aqui disparado? O que vence aqui disparado? Silvio Santos e o Ratinho. Alguém tá pagando você pra falar isso? Não. O comportamento dessa família agitada não é diferente da de muitos brasileiros. Uma pesquisa realizada recentemente por uma empresa especializada em gestão de investimento de informação aponta que a TV ainda é a protagonista na vida dos brasileiros. O hábito de assistir a TV regularmente chega a 93% da população do país. Além disso, o consumo de TV nos domicílios cresceu 12% nos últimos 10 anos. Mas se na sala a briga para escolher o que assistir é grande, o Renan nem perde tempo. Toma o rumo do quarto. O ambiente muda, mas a sede por conteúdo não. Lá tem muitas pessoas que querem ao mesmo tempo assistir. Aí aqui eu tenho minha disponibilidade, eu posso ver o que eu quiser. É só pesquisar aqui e pronto. A variedade é grande graças ao serviço de vídeo on demand. Em qualquer lugar, em qualquer horário, se pode assistir a programação pelo tablet, celular. Entre um conteúdo e outro, até perde a noção do tempo. Opa, já é hora de levantar. Só que não. A TV tem maior uso da população. Mas para manter os olhos na tela, estes aqui estão de olho na qualidade da programação com um objetivo. Agradar o telespectador. Como gestor da TV, eu tenho a responsabilidade de ser uma espécie de ombudsman do meu próprio negócio. Para ver como está a qualidade em todos os sentidos. Tanto a qualidade da imagem, do conteúdo, tudo que envolva aquele produto, aquilo que nós estamos entregando para o nosso telespectador. Então, na verdade, eu estou em tese 24 horas no ar. E na era virtual, enquanto os canais tentam descobrir o que cai no gosto do povo, o SBT Interior é pioneiro em fazer da internet uma aliada e não uma concorrente da TV. Com um portal de notícias e programas exclusivos para a internet, hoje ninguém se prende a uma única fonte de informação. A pessoa que gosta do que nós fazemos, do nosso conteúdo, da filosofia do SBT, da sua programação, ele pode e vai poder ter isso, já tem hoje, em qualquer tela. Então, o nosso conteúdo está na tela grande, está em uma TV, está em um notebook, está em um celular. Então, ele vai poder ter isso. E cada vez mais a gente está adaptando isso, está aperfeiçoando essas plataformas para que esse telespectador possa assistir, a hora que quiser, o conteúdo que melhor lhe agrada. E o futuro da TV está mais próximo do que se imagina. O que será o negócio televisão regional daqui a cinco ou dez anos? A relevância da programação regional será muito maior do que é hoje, porque o nosso público, o público daqui da nossa região, por exemplo, ele quer consumir também conteúdos que digam a respeito ao ambiente que ele vive. Ele tem interesse em consumir informação, entretenimento, que ele tem identificação também regional de onde ele está. Então, essa é a importância da TV regional.